Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na rua Major, na casa do Ricola. A mesa no seu copo, saiu uma baita numa briga, era só pista que a voava, junto com a trajola. Uma das regiões mais simbólicas da cidade de São Paulo, o bairro do Bexiga, guarda espaço no coração de muitos paulistanos. O local mantém traços da cultura italiana com as famosas cantinas, restaurantes, teatros e festas religiosas. Uma influência que vem há mais de 100 anos. Final do século XIX, basicamente mais ou menos em 1880, que nasceu como bairro. Na verdade é que nasceu o loteamento, que ele foi empreendido, o espaço está aí desde sempre. Aqui era uma região onde eram chácaras, não era nenhum bairro, aqui era periferia praticamente. E os italianos foram vindo e foram se alocando aqui e cada vez ia chegando mais italianos e o bairro então foi se formando exatamente com eles. Os meus avôs eram italianos, vieram da Sicília, vieram para o Brasil. Eu nasci nessa rua, 3 de maio, família muito pobre. E a partir daí a vida da gente começou. Os italianos foram vindo para cá por conta dos preços, a grande maioria foi vindo, não só dos italianos, mas das pessoas que vieram morar aqui no bairro por conta dos preços. E aí começou a ficar muito comum, o cara construía uma casinha de um quarto, sala e cozinha, 3 cômodos. E ele fazia recuado do alinhamento da rua. Aí ele conseguia juntar mais um dinheirinho, ele construía na frente, ele fazia um armazém na frente, um espaço de comércio. Então, a grande maioria deles, eles sobreviveram a partir de comércio e de pequenos serviços. Os imigrantes italianos estavam chegando e os preços me parece que eram favoráveis e que muitos conseguiram comprar o lote, porque os lotes eram pequenos, eram lotes já encaminhados para pessoas de baixa renda. Porque São Paulo nesse momento, no final do século XIX, já se definiu. Os bairros, bairros que eram destinados à elite e bairros que eram destinados a populares. Não dá para dizer que esta arquitetura, ela tem uma influência italiana. O que havia, sim, era a presença de construtores italianos construindo, não só no bairro, mas na cidade inteira, tá? O que você vai encontrar que serviu de abrigo aos negros são os cortiços. Eles foram construídos, eles foram meio espalhados, muito disfarçados, no bairro inteiro, isso sem contar a região da Saracura, tá? Esses cortiços foram espalhados pelo bairro inteiro. Apesar de serem esquecidos em muitos momentos em que a história é contada, os negros estão presentes no Bixiga ainda antes da chegada dos italianos. Quer dizer que o loteamento começou um pouco antes do término da escravidão, 1878 e 1888. Agora, eles já estavam instalados na Saracura, independentes de loteamento ou não loteamento, porque ele era um espaço que permitiu o esconderijo e ficaram ali. E deveriam ter outros cantos também na cidade de São Paulo que eles pudessem se esconder. E a partir do... após 1888, aumentou o número de negros escravos que vieram do interior de São Paulo para a capital. E todos eles procuraram, priorizaram as baixadas para se instalar. A Baixada do Grissério, a Baixada do Bixiga e outros locais, que inclusive são hoje os espaços onde surgiram as escolas de samba. Eu sou uma prova dessa integração, que minha esposa é descendente de italiano. Ela faz parte da Vai Vai antes que eu. E o bairro do Bixiga, erradamente, é tratado como um bairro dos italianos. É um bairro afro-ítalo-luso-brasileiro, que tem muito português também. É lógico que a presença do italiano e do negro aqui é muito marcante, mas o negro veio bem antes. Além da origem étnica, outro ponto que desperta curiosidade é o nome Bixiga. Tem uma versão que diz que é por causa da doença das Bixigas. E tem uma versão que fala que tem um morador que se chamava Antônio Bixiga. Agora, duas coisas podem até estar juntas. Quer dizer, Antônio, de alguma coisa, pegou a varíola, ficou com o Bixiguento. Pode ser. Mas é uma discussão sem fim essa. Aqui perto funcionava um matadouro. Os restos do matadouro, dos bois, do gado, eram jogados na água. Então existe uma possibilidade também das Bixigas de boi. Enfim, mas continua vago. No final do século XVIII, em documentos da prefeitura, já se constata a palavra Bixiga enquanto localidade. É, não é Bixiga, é Bixiga. Então os italianos foram a força que fizeram esse bairro se formar e ser o que é hoje, na verdade. E com isso, eles vindo para cá, eles foram sentindo assim, muita falta daquela devoção que eles tinham pela Madonna lá da região deles. Então aqui tinham várias colônias, não eram só os calabreses, não. Muitos calabreses que tinham a devoção por Nossa Senhora Queiropita, que tem lá em Rossano, na Calábria. Aqui não tinha igreja, aqui não tinha uma capelinha, não tinha lugar para rezar. E eles, com muita falta que eles sentiam dessa devoção, eles mandaram fazer uma imagem de Nossa Senhora Queiropita lá em Rossano. Da imagem da santa, a fé motivou a construção da igreja, local onde todos os anos se realiza a famosa festa da Queiropita. A igreja Nossa Senhora Queiropita foi muito forte. E essa tradição, pensando que o italiano era muito religioso, era principalmente, não vou falar no presente, não vou saber dizer, era muito religioso. Isso tudo foi muito alimentado. Mas quando a gente pensa em classes médias e baixas, a fé é uma coisa importante para manter as pessoas em pé. Em abril, por exemplo, nós temos a festa que é a procissão de São Benedito. E se envolve todo mundo, as cantinas, a padaria, a basilicata, a escola de samba vai vai, os artistas do bairro, todo mundo se envolve nisso. Se você passar na rua Luiz Barreto, que é o fundo da igreja Queiropita, onde tem as obras sociais, você vai ver uma imagem de Nossa Senhora Queiropita, que foi doada por nós, pela escola de samba vai vai, que a gente usou num desfile. E o que é que nós vamos fazer com aquela imagem, com aquela ideia muito bonita, uma escultura muito bonita, nós doamos para a igreja Queiropita. Além da fé, outra marca da cultura italiana presente no Bixiga é a gastronomia. As famosas cantinas se espalham pelo bairro. A mais antiga está presente desde 1907. Você falar no Bixiga, todo mundo vai pensar em massa. Quem é que quer comer uma boa massa, pensa, eu vou para o Bixiga para comer. Então nós temos muitos restaurantes bons no Bixiga, e assim, famosos até, que o pessoal vem realmente para comer uma boa massa. Um bom molho. Ainda tem muitas cantinas que mantêm aquele molho da mama, de tomate mesmo, bem temperadinho, bem feito. Eles explicam isso, né? A massa feita em casa, o molho feito em casa, então toda uma especialidade própria, né? Então acho que é aí que está o charme da coisa que mantém alguma das especialidades, né? Se a gastronomia do Bixiga já é uma referência para a cidade de São Paulo, a festa de Nossa Senhora de Queiropita atrai turistas de todo o Brasil. Para provar do tradicional macarrão até as saborosas fogaças. A pessoa que vem para a cidade de São Paulo e lembrar de macarronada, e lembrar da festa de rua, da quermesse, ela vai relacionar com o Bixiga, não tem jeito. Hoje a gente tem uma festa que passam de 250 a 300 mil pessoas em 10 noites. É uma festa muito grandiosa. Dizem que é a maior festa popular italiana do Brasil. E como a Itália é um país de forte tradição gastronômica, de apego à gastronomia, de paixão pela mesa, qualquer festa, até mesmo uma festa que é de uma santa, da Nossa Senhora de Queiropita, uma festa que acontece em frente a uma igreja, tem cumilança. O pecado da gula não pode faltar em qualquer celebração italiana que seja. Eu tive aqui no bairro 15 restaurantes, cantina, pizzaria, tudo isso eu tive. Porque eu queria fazer desse bairro um bairro turístico em homenagem à colônia italiana. Eu acho que a gastronomia ajudou muito na construção desse perfil, dessa identidade do bairro, porque a gastronomia é uma forma de você, sempre foi uma forma de comunhão, de comunidade, de fazer as pessoas se encontrarem à mesa com afeto, com prazer e tal. O sotaque italiano revela traços de uma cultura enraizada em cada parte do bairro. Uma característica forte do Bixiga é a convivência comunitária. O Bixiga mostra bem o que é São Paulo, um pedacinho da cidade ali, que tem características de centro, que é o centro da cidade de São Paulo. Estão com diversidade cultural, com boemia, com vida. Ao mesmo tempo, tem todas as características de uma cidade interior. Tem a vida comunitária, as pessoas se conhecem, as famílias ainda se integram. Então, acho que assim, tem uma representatividade de tudo que a gente tem na cidade ali no Bixiga, ainda até hoje, né? O tempo meu foi demais, muita família, era muita amizade, principalmente no Natal, que você via aquele amor dos italianos, você via coisa bonita mesmo. Você entrava na casa da pessoa, era aberto a casa, você ia lá, se servia. A característica comunitária, tão famosa no bairro, também se confunde com suas origens. Região que ainda demonstra marcas dos negros italianos, atualmente, tem uma crescente diversidade social. Teve uma mistura cultural ali também, também muito positiva, né? A feijoada, enfim, o samba na rua, acho que é um bairro que... O resumo de tudo isso que a gente está falando um pouco, é esse bairro mesmo da diversidade, é esse bairro dessas misturas, que acabaram se integrando ali, fazendo algo diferente, mais mágico do que... Enfim, talvez, do que nas outras localidades da cidade, que são mais segmentados, né? Não é que é errado falar que é o bairro dos italianos, né? Mas ficou essa marca, né? E é interessante também, é muito bom. É, também a gente fala um pouco de italiano, mas ok, velho, aqui você vê o negro falar com sotaque italiano. Mas que cazzo! Essa ocupação de gente pobre, enfim, que vai multiplicando o uso do espaço, diversidade étnica, além dos italianos, além dos negros, espanhóis, portugueses, alemães, enfim, é uma diversidade muito maior do que parece, tá? E eu percebo essa diversidade hoje infinita. Pelas ruas, as cantinas, mesas de bar e as rodas de samba dividem espaço com belos teatros. Tudo isso revela o lado boêmio que fez história no bairro. São mais de 40 casas de espetáculos, 15 cantinas, 21 pizzarias, 4 padarias típicas italianas e inúmeros bares e casas noturnas. Para mim é o bairro mais importante, né? É um bairro de resistência e tem que continuar sendo resistência da nossa cultura musical, gastronômica, artística em geral, né? Então aqui você tem as cantinas, tem a religiosidade, que é a nossa santa, a nossa padroeira, Nossa Senhora Quiropita. Temos a escola de Samba Vai e Vai, que é a escola mais popular de São Paulo, né? Não vou dizer que é a melhor, mas é a mais popular, é a mais popular realmente. E os teatros, a gastronomia. Então o bairro do Bixiga, como dizia o Guga de Oliveira, que fez até um documentário, Broadway Bixiga. Onde o teatro de grupo no Brasil começou, você pode dizer que foi no Bixiga. Eu acho que isso que é muito importante. Os grandes grupos, as grandes personalidades que começaram ali no teatro, passaram ou começaram no Bixiga. Então isso é muito importante. O como aquele lugar, aquele entorno deu espaço para tanta arte e para tanta variedade. Vários dos atores que estão hoje, que estão saindo inclusive da Globo hoje, enfim, o pessoal mais velho, passaram por aqui. Bom, todos os grandes atores, né? De Fernanda Montenegro, a própria Nidia Alice, a Maria Alice Vergueiro, conhecida pelo Tapa na Pantera, mas que é muito mais do que isso, que está ativa hoje. Eu acho que todos os grandes atores passaram e passam por lá ainda, né? Porque é um teatro que vive. Há muito tempo que eu trabalho com musical e sempre nesse bar. Claro, eu fiz alguns outros espetáculos em outros teatros mais afastados, mas a base onde eu comecei mesmo foi no Teatro Renaud, Antigo Teatro Abril. Sempre que a gente passou por aqui, uma coisa muito importante aconteceu nas nossas carreiras, assim, sabe? Então eu creio que o Bixiga tem uma energia cultural, teatral dos atores, não sei o que tem aqui, não como rito de passagem, mas acho que é uma benção. Não tem como você falar em teatro em São Paulo sem lembrar do bairro do Bixiga. O Bairro do Bixiga sediou os maiores espetáculos, os mais polêmicos da época. O TBC no bairro da Bela Vista, o Teatro Brasileiro de Comédia, foi o primeiro teatro, foi na Bela Vista. O Ruto Escobar, que é um teatro ainda muito tradicional, o Sérgio Cardoso, vários teatros pequenos acontecem, nasceram ali no bairro do Teatro Oficina, enfim. Então não tem como você desvincular a história do teatro da história da Bela Vista e a frequência dos artistas no bairro do Bixiga também. A história viva do teatro de São Paulo aqui, não só os teatros, mas os atores eles vivem nessa região, toda a parte de diversão mesmo e convivência entre os atores está aqui. É claro que numa cidade como São Paulo, hoje a gente não pode dizer que nem sei se ele sedia hoje o maior número de teatros da cidade. A gente tem teatros espalhados por toda a cidade, o que é super positivo e correto inclusive, porque as pessoas estão nos locais mais distantes. Agora aqui, talvez seja super suspeita para falar, mas que é muito mais charmoso o teatro na Bela Vista até hoje, porque guarda essa característica cultural, isso é inegável. A história do teatro está intimamente ligada à história do bairro do Bixiga. A história do teatro está intimamente ligada ao bairro do Bixiga. E nós passemos o dia feliz de nossa vida. Icone no Bixiga. A Donirã Barbosa ganhou um busto na Praça Dom Orione, tornando-se uma das personalidades mais importantes no local. O Adonirã nunca morou no Bixiga. E era tido como poeta do Bixiga. Ele ficava aqui tomando os vinhos dele, comendo os pão italiano, aquela coisa, tomando as cachaça. Era um bairro boêmio. O Bixiga é um dos grandes bairros de São Paulo e o Demônio Zagaroa está inserido dentro desse contexto de um grupo musical que canta os bairros de São Paulo. Através da música, ou seja, melhor, as músicas contribuíram para essa construção identitária do bairro. Acredito que é muito disso do Demônios Zagaroa retratar toda essa trajetória. Quando você escuta determinada música da Donirã Barbosa com o Demônios interpretando, você consegue fazer uma viagem no tempo. Tem uma música dele que eu acho que é a cara, diz, Saudosa Maloca. Quando ele vai falando, ele foi um cronista da cidade. E ele, essa Saudosa Maloca, se adequa muito bem ao Bixiga. Até porque ele, me parece que ele escreveu essa música, eu não sei se final dos anos 40 ou 50, um tempo, um momento onde ainda não havia sido tombado o bairro, quando muitas das casas que havia no bairro foram derrubadas e construíram prédios. São prédios muito altos, mas são prédios que a gente andando, a gente percebe que são prédios mais antigos. Ele conseguiu, Saudosa Maloca, ele conseguiu dar a cara para o bairro. Eu acho que é a música que mais fala do bairro, que mais traduz o que foi bairro nessa fase de mudança. O Demônios trabalhou muito, nós trabalhamos muito em São Paulo, né? Então o Bixiga não poderia ficar de fora desse contexto todo aí, da trajetória do Demônios e a Garoa. O Bixiga é um símbolo para o samba paulistano. E além de Adoniram Barbosa, o bairro é o lar da escola de samba Vaivai. Fundada ainda nos anos 30, a Vaivai, conhecida como a escola de samba do povo, nasceu no bairro e é detentora de 15 troféus, sendo a maior ganhadora dos desfiles e carnaval de São Paulo. Quando o Vaivai tem um bom desempenho, quando ganha campeão, a bateria sai tocando pelas ruas do bairro e vem trazer a taça dentro da igreja para o padre abençoar, né? Para a santa abençoar, né? Inclusive a Bela Vista, né? Que é o reduto do samba ali no Vaivai, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, na qual a gente tem um grande carinho também e já saímos por diversas vezes pelo Vaivai, então o Bixiga tem um espaço reservado nos nossos corações. A escola desde o século XX é referência no aspecto social para o Bixiga. A conexão da Vaivai com a igreja do bairro atesta a intensidade da convivência no local. A gente sempre teve esse vínculo forte. Por exemplo, muitas vezes eles mandam baianas, a porta-bandeira deles, na nossa procissão para homenagear. O Tobias, que é da Vaivai, toda procissão ele vem cantar para a Nossa Senhora. Você entendeu? Então a gente tem... E outra coisa que acontece é que os padres aqui, antes de eles irem, eles fazem uma celebração, antes do carnaval, uma celebração e os padres, sempre algum padre daqui vai lá e abençoa para que tudo corra bem. Eu perdi até quase 30 anos, eu canto em toda procissão, antes da santa adentrar, é tradicional. Eu cantar Ave Maria, que é uma canção popular. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai esta terra morena, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, por aí vai. E aí as conchetas choram, falam como canta bem esse mocinho. É a mesma música, quase 30 anos. O Bixiga é um dos bairros mais tradicionais da cidade. Seu significado imprime a vida paulistana como um todo. Para aqueles que moram e convivem no local, o seu significado é ainda maior. Eu tenho o Bixiga como o bairro mais importante de São Paulo. Ele está no coração do paulistano. Ele faz parte da história de São Paulo. Tudo girou em torno aqui do bairro do Bixiga. A história de São Paulo e boa parte da história do Brasil também. Não é uma característica só estética, não é uma característica de centro de cidade. Quando você caminha no bairro da Bela Vista, o bairro ainda resguarda esse carinho entre os moradores. Então as pessoas são acolhedoras, as pessoas ainda te olham no rosto, ainda perguntam o que você está fazendo, ainda te acolhem. Eu acho que o Bixiga é um bom exemplo de uma cidade saudável. Eu falo de uma cidade brasileira, ter uma região, ter um bairro onde os estrangeiros, os seus descendentes, se sentem à vontade e se integram com a cidade. Eu fiquei aqui uns três anos fora. Eu ficava aqui e doquei para cá. Não tem condições. Quando eu saí, todo mundo reclamou também lá. Mas o meu coração é do Bixiga, não adianta. O bairro do Bixiga é tudo, a minha vida é tudo. Eu passei desde a infância até de adulto agora para a velhice. Eu estou aqui nesse bairro. E venho lutando para defender esse bairro. Eu fazia o Centro da Gastronomia Italiana. Eu quero o dia que eu morrer, que me ponha a bandeira do bloco de esfarrapado em cima do caixão, que eu fico contente. É essa a minha alegria. É ver minha comunidade. Não abandonar a comunidade. A pessoa vem e se apaixona, mas tem que vir. A gente não sabe muito explicar, né? Meu pai dizia assim, ah, o Bixiga é um estado de espírito. Quando você está no Bixiga, você sabe que está no Bixiga. Então, se você estiver no meio da 3 de maio e ligar para um amigo, você vai falar, ah, eu estou no Bixiga. Se você estiver um pouquinho mais para cima ali, no Eugênio de Lima, você vai falar, estou na Bela Vista. Mas eu creio que assim, quem não passa pelo Bixiga, eu acho que não é feliz, assim. A importância do bairro para cada morador, das casas, da arte, do samba, da comida, da alegria e da relação entre cada um, só poderia ser definida em uma música. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga para ver, vai no Bixiga para ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu nosso chão, lembrança eu tenho da saracura, saudade eu tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua.